Olá, seja bem-vindo novamente ao meu podcast, eu sou o pastor Wellington Cunha, hoje vamos falar sobre a manutenção da fé, ouça até o final, pois no final vamos orar com você. Convido você a me ajudar na divulgação deste áudio, deste conteúdo, curtindo e compartilhando nas suas redes sociais, é uma das maneiras que você tem de me ajudar a publicar mais e de me incentivar a produzir mais conteúdos como esse. Como está a sua fé? O nosso tema hoje é a manutenção da fé, e aí eu pergunto de você, como está a sua fé? Todos os dias temos grandes desafios para enfrentar e resolver. Como cristãos, um dos maiores desafios que temos é a manutenção da fé. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19 Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Preste atenção que o apóstolo Paulo fala no início do versículo 19 da manutenção da fé, e no final do versículo 19, Paulo fala sobre naufragar na fé, ou seja, precisamos aprender a alimentar a alimentar nossa fé, a manter nossa fé. Quando aceitamos a Jesus, cumprindo Romanos, capítulo 10 e versículo 9 que diz, O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, nos diz que somente abrir a boca e aceitar não é o suficiente, precisamos todos nós manter a fé, manter a primeira decisão. O próprio apóstolo Paulo nos mostra a importância dessa atitude de manter a fé, quando ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabendo que iria morrer, o apóstolo Paulo falou sobre a convicção que tinha guardado a fé. Ele tinha convicção no seu coração de que tinha guardado a fé. Guardar a fé, entrou nos comentários finais de Paulo para Timóteo. E não somente para Timóteo, mas para todos nós. Paulo mostrou a importância que ele dava a firmeza da fé na sua vida. Esse deve ser o nosso objetivo. Manter a primeira decisão é um desafio que todos nós precisamos ter. Como que fazendo parte do próprio mecanismo de manutenção. Cumpramos o que está proposto a cada um de nós. Eu gostaria de orar por você e orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada ouvinte. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um daqueles que tem depositado sua esperança em ti. É o teu nome que nos salva. É o teu nome que nos liberta. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Eu peço a ti por cada um de nós. Tem misericórdia em nós, Senhor. Fica conosco. E nos ajuda nessa caminhada. Para cumprirmos a nossa carreira. E podermos um dia nos encontrar contigo. Ou depois da morte. Ou quando o Senhor vier para arrebatar sua igreja. Em nome de Jesus, eu te peço por todos nós, Senhor. Amém. Eu quero agradecer de todo o coração a todos que pararam alguns minutos do seu tempo para me ouvir. Aprenda, reflita e aplique. Deus abençoe você e sua família. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.